Helena, sua dama do Gesso, passando por aqui, pra falar sobre um tema maravilhoso. Água. Água na construção civil. Se você não tá sabendo, esse daqui é o especial. O aquecimento pro Steel Frame Sem Mistérios, turma 2.0. Vai me acompanhando que você vai estar sabendo o que é isso, como é que funciona, já já. Esse especial daqui é uma introdução pra você que quer entrar no mercado do mundo do Steel Frame, seja construindo, projetando, analisando, gerenciando, o que quer que seja. Aqui tem o básico do básico, que todo especialista de Steel Frame precisa saber pra fechar todo e qualquer negócio. E lucra muito, muito, muito mesmo. Nessa aula que a gente tá conversando sobre a água na construção civil, eu quero que você entenda que é um tema muito, muito importante no Brasil. E é um tema que é muito debatido. Por quê? Em diversas localidades, em diversos momentos, as pessoas acabam regredindo na construção civil usando aquela arcaica, aquela que é a mais artesanal possível e que acaba, consequentemente, na grande maioria das vezes, utilizando muita, mas muita água pra se construir. Hoje em dia, a gente tem a construção a seco, que é a evolução da construção civil. Na construção a seco, a gente utiliza menos água, como o próprio nome diz. Atenção a seco, que é a construção de Atenção